16 animais albinos mais lindos do mundo, podemos encontrar animais albinos na natureza, aqueles que não produzem melanina, e portanto, são completamente brancos. Tão fascinantes quanto os animais coloridos. Eles são muito menos em número, e portanto, são considerados quase raros. Esses animais não precisam de cor para se maravilhar com sua beleza. Confira nossa lista de 16 animais brancos puros que vão te surpreender. Se você tem, ou conhece, mais animais albinos que gostaria de compartilhar, use nossos comentários. Adoraríamos ter sua ajuda. 1. Falcão o branco que a natureza merece. O albinismo em animais reduz bastante as possibilidades de sobrevivência. Ter má visão não permite caçar ou fugir de predadores. Ser branco reduz muito as possibilidades de camuflagem na natureza. O falcão é uma ave de rapina diurna de médio porte que pode ser encontrada em todos os continentes exceto na Antártida. Considerada a ave mais rápida do mundo. Também conhecido como gavião. Características. O falcão mede entre 34 e 58 centímetros de comprimento, com uma envergadura de asas de 74 a 120 centímetros e peso de 330 a 1000 gramas, macho. E 7,0015,00 gramas, fêmea, sendo as fêmeas maiores e mais pesadas que os machos, constituindo este o único dimorfismo sexual. 2. Carântulas cientistas ficaram surpresos na Austrália com uma espécie de aranha nunca antes vista. Uma caranguejeira de cabeça branca, com 3 centímetros de largura. Pela cor peculiar do animal, ele foi apelidado de aranha albina, até que seja formalmente catalogado como uma nova espécie. A aranha foi encontrada em uma pequena cidade no oeste do país. Segundo cientistas, esse é o único exemplar conhecido da espécie. Infelizmente não sabemos nada sobre sua história de vida. Mas presumimos que elas passam a vida inteira em tocas, como todas as outras caranguejeiras. Mas, quando se tornam machos adultos, elas vagam em busca de fêmeas 3. Anta a presença do albinismo expressado nas antas, pode ter ocorrido por puro acaso nu. Ambiente natural. Fêmea e macho que possuem o gene, precisam se encontrar, para então dar origem ao filhote albino. Mariana pondera que não é comum ter animais da natureza que possuam esse gene. Mesmo sem números exatos, é possível dizer que a incidência é baixa, visto que animais albinos são raros. Tão raro quanto são os dois indivíduos que possuem o gene se encontrarem em uma floresta, principalmente nas que possuem grandes áreas, como o legado das águas, cujo território é correspondente ao tamanho da cidade de Curitiba. 4. Lagosta O. Crustáceo, totalmente translúcido e perolado, é mais uma prova de que a mãe natureza está cheia de surpresas. A chamada lagosta fantasma é completamente diferente de qualquer outra da sua espécie. Esse tipo de crustáceo geralmente é encontrado em tons de marrom, vermelho, cor de laranja e até azul brilhante. Mesmo as lagostas albinas, também extremamente raras, são perfeitamente brancas pela total falta de pigmentação. Mas o fato é que o animal pescado por Todd não se encaixa em nenhuma dessas categorias, para se ter uma ideia da raridade desse exemplar marinho, acredita? Se que a chance de se encontrar uma lagosta do tipo é de uma em 100 milhões. Segundo a Associação de Pescadores do Maine, ela possui uma condição genética chamada de leucismo, que é a falta parcial de pigmentação. Por isso podemos ver um pouco de azul em sua carapaça e cor em seus olhos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e o seu comentário. 5. Caracol Um raro caracol albino foi descoberto na Nova Zelândia. De acordo com o Departamento de Conservação do país, o caracol encontrado continha a casca marrom dourada em espiral, mas seu corpo era branco brilhante. Segundo, especialista do Departamento Ambiental Neo-Zelandês. Em 30 anos de estudo sobre a espécie, é o segundo caso de um caracol com corpo parcial ou totalmente albino. O primeiro registro ocorreu em 1988, há 23 anos, quando o exemplar da espécie poverifanta gilesi gilesi foi visto com parte do corpo branco. O albinismo é um distúrbio genético em que o indivíduo fica sem pigmentação na pele. Animais albinos não costumam sobreviver por muito na natureza, porque não têm proteção natural contra o sol e porque a cor clara os torna presa mais fácil. 6. Búfalo, os animais afetados, são mais propícios a terem problemas graves de pele, principalmente em regiões subtropicais como o Brasil. Outras consequências do albinismo. Esses animais apresentam fotofobia e procuram áreas sombreadas para minimizar a ação do sol na pele e olhos despigmentados. Isso gera problemas de manejo e produtividade uma vez que eles não pastejam de forma mais adequada nos períodos mais ensolarados. O diagnóstico é realizado a partir de amostras de sangue ou pelo dos animais, fornece como resultado um mapa completo do rebanho, orientando o produtor no momento de preparar o acasalamento dos animais. Nos últimos 40 anos, o rebanho bubalino mundial aumentou 91%, e o albinismo é uma enfermidade hereditária que causa ausência total ou parcial de melanina dos pelos, pele e olhos de búfalos e outros animais. 7. Furão, furão, é um carnívoro curioso de pequeno porte com relação de parentesco com os ferretes, pois fazem parte da família mustelida os furões brancos. De forma geral, podem ser albinos com olhos vermelhos, condição genética, ou brancos com Olhos pigmentados. Além disso, há uma variação, também considerada branca, na qual o animal apresenta uma faixa na parte de baixo da cauda. Tirando essa característica, são geralmente tão saudáveis quanto os outros. Contudo, alguns animais podem apresentar problema de visão especialmente relacionado ao aumento da luminosidade do ambiente, visto que são normalmente mais sensíveis. 8. Cascavés, uma das maiores cascavés do mundo começou a fazer sucesso nas redes sociais. A cobra albina pesa cerca de 9 quilos e mede 2,13 metros de comprimento. A enorme cobra vive em cativeiro na Flórida. O nome dele é Edgar, ele é macho e nasceu no zoológico da Flórida Central. As cascavés diamante do leste são as maiores cobras venenosas da América do Norte. Essas cobras normalmente não crescem mais de 1,80 metros nem pesam mais de 4,5 quilos. Elas também costumam viver no máximo 20 anos. A cascavel é extremamente venenosa e pode se preparar rapidamente para o ataque na natureza. Mas Edgar é considerado uma cobra muito calma e seus tratadores tomam todas as precauções ao lidar com ele. Portanto, até hoje o animal não atacou ninguém. 9. Doberma ou doberma albino é uma variedade de doberma na qual ocorreu uma mutação genética chamada albinismo. Especificamente, o que ocorre é o bloqueio da via metabólica de produção de melanina, o que significa que esses cães apresentam ausência de pigmentação nos olhos, nariz e pele. É por isso que são assim, com pelagem branca, olhos claros e nariz rosa. Eles podem ser comumente chamados de doberma branco. Nos dobermas, como em outras raças de cães, o albinismo é causado por mutações genéticas que causam a ausência ou redução do pigmento, chamado melanina, que dá cor à pele, olhos e pelo. É uma doença hereditária recessiva, o que significa que ambos os pais precisam ser portadores do gene para que o albinismo ocorra. Independentemente da diferença de cor, o doberma albino tem as mesmas características físicas do doberma padrão. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e o seu comentário. 10. Elefante Há oito características associadas aos elefantes albinos, incluindo olhos, cor de pérola, telagem branca e uma cauda característica. Os elefantes brancos são raros e são considerados um símbolo de boa sorte em algumas culturas budistas do sudeste asiático, que associam o animal à realeza. Atualmente, seis elefantes brancos estão em cativeiro em Naipídal, a capital do país construída pelos militares. 11. Cacatua Apesar de nos referirmos sempre às cacatuas de uma maneira genérica, existem cerca de 21 espécies deste pássaro. A cacatua alba e a cacatua de crista amarela são as mais comuns graças à sua personalidade fácil e amigável. Além disso, todos os tipos da ave doméstica geralmente possuem características semelhantes, sendo tamanho 40 cm a 50 cm peso entre 500 gramas e 900 gramas cor branca creme ou salmão expectativa de vida de 40 a 60 anos personalidade ativa divertida e curiosa! Estas espécies de cacatuas geralmente possuem uma cor única, na maioria das vezes branca. Algumas podem apresentar tonalidades de creme ou salmão. Independente da espécie, as cacatuas sempre são ótimas companheiras e excelentes pets. Quando surpreendidas, levantam sua grande e fina crista. Cacatuas brancas domésticas podem levantar suas cristas depois de treinamento ou então, quando alguém chama a sua atenção com brinquedo. As cacatuas nasceram longe, em países como a Austrália, Filipinas e Indonésia. 12. Corvos Corvos brancos são uma espécie de pássaro mais raro do que os corvos negros. Eles são criados na cidadela de Vila Velha nos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, é especificado que os corvos brancos não são albinos, mas sim uma subespécie de corvo, visto que possuem olhos negros, enquanto animais albinos possuem olhos. Vermelhos Além de anunciar a mudança das estações, os corvos brancos podem ser encarregados de carregar outras mensagens de extrema importância. Eles são mantidos em viveiros separados dos corvos negros para não brigarem. 13. Coala Na ciência veterinária frequentemente são conhecidos como gene prateado dos animais que nascem com pelagens brancas ou muito claras, assim como acontece com os dentes de leite que finalmente caem, os animais recuperam a coloração. Habitual dos adultos quando perdem a pele de bebês, explicou Buffy, segundo a emissora ABC. No reino animal, na realidade, é ruim ter uma coloração clara porque ela revela aos animais, prejudicando a camuflagem. E assim os espécimes são vistos mais facilmente por predadores potenciais, os coalas, que são animais herbívoros, alimentam-se. De folhas de eucalipto, e ocasionalmente de folhas de outras plantas. É do eucalipto que o coala retira seus nutrientes e a água necessária para sua sobrevivência. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e o seu comentário. 14. Naja naja é um gênero serpente que abrange cerca de 20 espécies. A que picou Pedro é da espécie Kautia. Elas vivem em toda a África e sul da Ásia e são animais peçonhentos considerados perigosos. É o que explica o biólogo Jair Neto Vieira. Algumas espécies apresentam veneno neurotóxico, que ataca o sistema nervoso, e outras apresentam venenos cardiotóxicos, que causam inchaço, necrose e tem efeito anticoagulante, explica. O veneno da naja pode matar um ser humano em aproximadamente 60 minutos. As najas vivem, em média, 15 anos, na fase adulta, podem chegar a medir até 3 metros. O biólogo afirma, contudo, que apesar de ser um animal extremamente venenoso, a espécie só ataca os seres humanos exclusivamente por defesa. O réptil se alimenta basicamente de roedores. As fêmeas de naja botam de 15 a 30 ovos por minhada, os quais são incubados durante 60 a 80 dias. 15. Morcego-morcegos ou quaisquer outras espécies albinas são consideradas raras e vulneráveis na natureza, pois o albinismo é uma condição que não favorece a sobrevivência por várias razões. Ser branco os torna vulneráveis a predadores, a queimaduras solares e ao câncer. Animais albinos têm uma capacidade reduzida de reproduzir, então geralmente morrem antes de passar seus genes. Suas características principais são. Possui dois picos reprodutivos por ano, gerando um filhote por gestação, que dura em torno de 3 meses e meio. É um morcego considerado de grande porte, mesmo pesando cerca de 50 gramas, e medindo entre 8 e 10 centímetros. Tem listras faciais claras e a pelagem varia entre marrom e cinza, se alimenta predominantemente de frutos frugívoros, especialmente de plantas que são pioneiras no processo de sucessão ecológica. Dezesseis, zebra zoe, a zebrinha, extremamente rara, é conhecida como sendo o único espécime albino do mundo mantido em cativeiro. Na verdade não nasceu com a curiosa condição genética, caracterizada pela ausência total ou parcial de pigmentação na pele, o albinismo. Apesar de toda a fama, de acordo com o local onde zoe vive, ela sofre de melanose, uma doença também conhecida como vitíligo, que provoca a despigmentação da pele e a formação de manchas. Se fosse realmente albina, a zebra seria completamente branca, teria os olhos avermelhados e não seria possível distinguir nenhuma listra em sua pelagem. E mais, em animais, sofrer de uma condição desse tipo não os torna especiais. Muito pelo contrário, ter uma coloração diferente, no caso de zoe, ter listras douradas em vez de negras, faz com que o animal se destaque no meio do rebanho, tornando-o um alvo fácil para os predadores. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. E compartilhe assim saberei que gostam dos vídeos, ficarei mais animada para trazer mais conteúdo para vocês. Tchau fiquem com Deus e até o próximo vídeo.